Confesso a vocês que tô muito surpreso com o grau de desrespeito, subestimação e desprezo apresentado a Dustin Poirier recentemente. E olha que nem tô me referindo especificamente aos fãs nas redes sociais, ou aos apostadores que o transformaram numa zebra na proporção de quase 3 para 1 contra Conor McGregor no próximo dia 23, mas sim ao menoscabo oficial, institucional, que o diamante vem sofrendo nas últimas semanas. Dana White, seu empregador, praticamente o trata como serviço dado, carta fora do baralho. Chega ao cúmulo de em toda entrevista que dá, já esquentar Habib Nurmagomedov versus Conor McGregor 2 e focar toda sua habilidade promocional no irlandês. Tem uma específica ISPN que só faltou dizer que o pai tava on, porque Poirier é praticamente tratado como o time adversário. Hoje, ainda por cima, o presidente do Conselho Mundial de Boxe disse que na sequência McGregor já pode ser emparelhado com qualquer ranqueado. Isso pra depois receber um tiroshot contra um campeão mundial de boxe na sua faixa de peso. É claro que dá pra entender essa boa vontade toda. McGregor com quase 40 milhões de seguidores só no Instagram. Detém os clientes, tem base de fãs maior do que Anthony Joshua, Tyson Fury, Canelo Alvarez, Gervonta Davis e Ryan Garcia, algumas das maiores estrelas do boxe atualmente somados. Claro, esse clima de já ganhou é incentivado pelo próprio McGregor. A gente sabe como a cabeça dele funciona nesse ponto da guerra psicológica. Primeiro, ele prometeu aos fãs uma verdadeira obra de arte. E depois garantiu que o corpo do Poirier estaria imóvel no tablado com menos de 60 segundos de competição. Aí o pessoal junta os pontos, lembra que a primeira luta entre eles terminou em 1 minuto e 40 segundos, se deixa levar um pouco pelo carisma e pronto, se instaurou o clima de oba-oba. Mas vamos lá, quando a gente pensa no adversário da rodada, a minha impressão é que não estamos falando sobre a mesma pessoa. O adversário do notório é o Danny Siver, o Marcus Brimage, ou aquele cara que nos últimos 6 anos e meio evoluiu tremendamente e bateu em pé Ed Alvarez, Justin Gaeth, Anthony Petsch, Dan Hooker e Max Holloway. O boxe do diamante hoje é um dos melhores da divisão e com 70 quilos ele não é mais aquele menino fisicamente subdesenvolvido e desidratado. Ou seja, hoje ele está no auge, é tecnicamente superior, mais maduro, mais malandro e a capacidade de absorver golpes também não é a mesma. Sim, sigo achando que o encaixe técnico ainda não é dos melhores pra ele. E na quarta-feira antes do UFC 257, vou lançar aqui no canal uma super prévia explicando o porquê. Mas ainda assim é impossível duvidar que o americano pode sobreviver à tempestade inicial, levar o McGregor a águas profundas e afogá-lo no mar de sangue. Sua postura, aliás, é bem mais madura e realista em comparação ao adversário. Abre aspas. O que eu quero é nós dois ensanguentados e machucados, sofrendo já no início da luta. Quero os dois sangrando para vermos quem tem mais força de vontade, quem quer mais. Eu estou disposto a fazer o que for necessário pra vencer. Enfim, todo mundo também achava que o Nate Jay seria massacrado antes da primeira luta com o McGregor. Tava meio fora de forma, pegou a luta em cima do laço e foi exatamente com essa narrativa de zebra inofensiva que ele acabou virando uma grande estrela do esporte. A gente, como público, gosta muito dessas histórias de superação, de virada. Aí, por isso, só tem duas opções. Transformar toda essa dúvida em combustível, entregar a performance da vida ou sucumbir à pressão que uma luta dessa magnitude impõe. Isso tudo a gente vai descobrir no próximo sábado, no primeiro pay-per-view de 2021, que, se for como o ano passado, pode acabar sendo o maior também. Em janeiro de 2020, teve o Conor McGregor vs. Donald Cerrone, que foi o maior card do ano passado. O cara virou uma estrela global e a expectativa dele atuando, dele em ação, é uma coisa enorme hoje em dia. Inclusive, estou pensando em começar a fazer lives aqui no canal do Sexto Round antes dos grandes eventos. Eu reviso o card, deixo as minhas expectativas, os meus palpites e respondo as perguntas de vocês. O que vocês acham sobre essa ideia? E também comentem aqui embaixo o que vocês acham sobre o Porê que está sendo subestimado dessa forma. Quem quiser virar membro do Sexto Round agora em janeiro, está concorrendo a seis camisas do canal, cinco do mês e uma que sobrou no sorteio anterior. Vai participar do conteúdo do canal, essa live. Certamente eu vou responder todas as perguntas dos membros. E também assistir a minha aula no final do mês sobre o meu método de comunicação aqui no YouTube, entre outros benefícios. Para entender tudo, é só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo ou no primeiro link da descrição. Beleza? Ontem eu falei sobre a grande barca que vai zarpar no UFC. A Dana White vai cortar muitas cabeças e a gente já entende mais ou menos os veteranos que podem estar nela. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Como sempre, um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência e até a próxima. E aí E aí